Depois de quatro horas, morro do gato. Terceis e trinta e sete. Dois de rio. Gosto de nos preparar um de xia, de uns no quadro, né? Não basta nenhum osso, porque ele te deixa. Deixa um pouquinho mais rápido. Dois de unsso burro, que o nosso não é, né? Olha como é que está, olha a realidade. Não estou de uma natureza, é uma natureza. Nós somos para a planta, uma cozinha. Nós somos estranhos. Que é o que é chão? Olha que minha descendência, minha família e tal. Principalmente o neve, a cuca e o que é outro. Eu amo aquele lave. Aquele é só lave que destrui. Mas não tem que aceitar. Vamos assistir uma cozinha perto de nós, grande, a torre. Ele! É a pregreda. Olha. Vamos fazer alguma coisa ali? Desporto. Desporto, que o monito nega bem. Mas com certeza hoje, esses coisas que não passam para ali, estão, estão. Não tem nada que fazer Hoje eu sou burro Agora eu sou um neguinho Que esse mês tem que relaxar o corpo Eu estou com fome Fim só de anulino, passam também uma noite Fiz de aventura na tenda Não sei o que ele disse Wander que está trazendo Amigas de caminho Que é a família Que é a família Ah rapaz Além do vulcão que não subiu Não entrou em uma gruta Que é isso? Que é o negu de papá Que é espetacular Que é o fumo Que calor Que é o fumo É na chanque Não viu? Lia, sai mano, já vai Tem que ficar atrás Olha